O que é que está acontecendo aqui? Sujou! Ei, rapaz! Vamos lá! Solta! Solta o delegado! Solta! Deixa acabar com esse cara! Olha aqui, foi você que pediu! Leva esse cara para o delegado! Não! O que é isso? Não pode levar o meu pra delegacia! Ele não fez nada! Nem ele, nem o Eric! O bandido aqui só tem um! É esse aí! Tá vacilando, Julie! Não calo, não! Foi ele que roubou as foca-fitas! Ele estava me ameaçando! Queria que eu fosse lá no armário pegar e entregar tudo para ele! Eu não sabia o que era! Eu não fazia ideia! Foi hoje que ele me contou que era coisa roubada! Fui eu que avisei para a polícia! O bandido aqui só tem um mesmo! É ele! Para, 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 Julie! Vai! Foi um belo golpe, mas já está meio manjado, né maninha? Você precisa ir nas minhas aulas! Nem pensar! Já achei que você pega no meu pé o dia inteiro! Pelo menos quando você está dando aula eu tenho um refresco, né? Olha, Julie, eu acho que o seu irmão às vezes te puxa as orelhas, mas com razão! Sem querer ser moralista, eu acho que você devia escolher melhor as suas companhias, né? É, eu sei que dessa vez eu errei, Paula! Mas, acabou tudo bem, né? Eu prometo que o meu próximo namorado vai ser um diplomata! No mínimo um estagiário do Itamaraty! Vamos nessa, maninha! Dado, eu preciso falar com você! Vai indo, Julie, que depois a gente se vê! Dado, você é uma pessoa, um professor muito querido aqui nessa academia! E a prova disso é a força que todos te deram! E eu não quero perder um professor como você de jeito nenhum! Peraí, quer dizer então que você vai... Você está sendo readmitido! Olha, pode deixar aqui qualquer problema e eu assumo a responsabilidade! Vai! Vai lá se trocar, vai! Senão você vai ficar atrasado pra sua aula de judô! A Paula é uma mulher de personalidade! Inteligente! Forte! Decidida! Gostosa! Pô, mocotó, você não respeita nem a dona da academia mais? O que é isso, Léo? Eu estou falando com todo o respeito do mundo sobre a dona Paula! Mas vai dizer que não é uma mulher daquilo! Deus, parabéns, professor! Eu já te falei pra não entrar de sapato aqui dentro? O bom filho, a casa torna... O que você está fazendo aqui na sala dos trogloditas? Não vai me dizer que veio entregar os pontos e finalmente se matricular na minha aula? Olha pra minha cara, Dado! Vê se eu tenho pinta de Bruce Lee! Em matéria de oriental eu sou mais o Kurosawa! Falou uma galinha, galera! A intelectual do baixo malhação! Olha, eu só vim aqui pra avisar que a galera massa cinzenta da academia resolveu se reunir pra dar uma festinha logo mais. Um lau pra gente espantar de vez o voodoo que anda rondando a academia. E se os mancebos aceitarem, será um prazer. Mari, 8,7. O que é, Mari? Que idiotice esse negócio ficar dando nota pras meninas? Pegamos no calo do rapaz lá! No calo não, no calcanhar de Aquiles, Dado. Aliás, esse Aquiles com problema no pezinho, hein? É coisa de frutinha isso, né, Léo? Minha querida e única Cassandra. Finalmente eu estou morando no Rio de Janeiro. É uma experiência maravilhosa. Mas eu nunca pensei que fosse tão tumultuada. E... Continuando... O que você tá escrevendo aí, cara? O que é isso, brother? Por causa do mato de susto? Ah, você tá muito novo pra morrer de susto, valeu? Ah, não sei não. Depois de um dia como esse... Ei, mas o que você tá escrevendo aí? Eu? Uma carta. Hum, que língua? Inglês. Pra quê? Pra Cassandra. Cassandra? Cassandra é essa daí? É, é essa aqui, brother. Hum, já é tosinha a sua namorada, hein, cara. É, só que ela não é a minha namorada não, brother. É... sua noiva? Não, também não. Ah, não vai dizer que é sua rádio patroa, né? Rádio quê? Rádio patroa. Esposa. Normalmente aquela que xerifa o marido. Ah, entendi. Não, 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 não. Não é isso, não, brother. Ela mora em Atenas. Atenas? Onde é que fica isso? Minas? São Paulo? Não, é bem longe daqui. Na Grécia. Caramba, na Grécia? Pô, mas pra que você foi arranjar uma garota que mora tão longe, hein? É. Só que ela não é a minha namorada ainda. Infelizmente. A gente... senta aí, brother. A gente só se fala por cartas, já tem um tempão. Mas eu amo aquela garota. Eu tenho certeza que um dia eu vou pra lá e a gente vai se casar.